Vidente faz previsão para a Eliana. Gente, como vai ser o futuro dela depois de sair do SBT? O pai dela também faleceu recentemente. Será que é uma fase realmente instável na vida da Eliana? Ou uma fase que vem muita coisa nova, muita coisa boa depois dessa dor que ela teve que enfrentar aí, Júlio? O que essa Vidente falou? Vamos lá, gente. A Eliana, pra quem não sabe, perdeu o pai há pouco tempo, né? Acho que, se não me engano, em 2022 ele teve um AVC e desde então ele vem tendo complicações. Ele vinha tendo, né? Complicações no quadro de saúde dele e ele acabou falecendo aí recentemente. E aí, um vidente, eu só preciso confirmar o nome dele que agora esqueci. Val Couto. Val Couto. O Val fez essa previsão. Fez essa previsão em conversa com a Isto é Gente. Que ela estava passando por uma fase... Ela agora, recentemente, passou por uma fase conturbada com a perda do pai e com a saída do SBT. Porém, ele disse que essa saída do SBT dela vão abrir novos caminhos. Vão ter novos projetos. E ele citou a Globo. Ah, mas sucesso então? Sucesso, diz que vem coisas boas por aí. Apesar que ela tá passando por um período difícil nessa transição. Não sabe pra onde vai.